Houve muita conversa sobre a sua luta com o Bryan Stan que você poderia lutar com ele Parece que respeito é um grande problema entre vocês Você tem muito respeito por ele E é por isso que você não quer lutar com ele Posso explicar? Eu tenho alguns pontos Essa é a segunda vez que eu falo com os brasileiros sobre isso Eu acho que eu vou falar sobre isso só na minha parte Mas eu vou dar essas informações para vocês Porque... Eu vou voltar para fazer meus vídeos mais tarde E... Eu tenho alguns pontos Eu não vou lutar com ele agora Um ponto É verdade Quando eu treinei os artes marciales Eu não sei qual mês, qual dia vai ser disponível para a luta Eu não vou dizer que eu vou lutar Mas eu não sei se eu vou lutar em 2, 3, 4 meses E eu vou manter o oponente Ele vai lutar com o outro, ele vai lutar com o outro E eu não quero lutar com ele Eu posso lutar apenas em 6 meses Ele vai ter sua vida Esse é um ponto Outro ponto Esse cara é um herói americano Ele é da arma Ele é um cara muito bom Eu o gosto E para mim são bons pontos E... Eu acho que... Claro... Não sei o próximo Mas um dia eu vou lutar com ele Claro... Não se preocupe Eu vou lutar com ele Ele vai lutar com ele Ele vai lutar com Jesus Não... Não... Eu não vou lutar com ele Nesse ponto Porque eu estou pensando Agora... Eu vou treinar Eu vou preparar Eu vou fazer minhas coisas Mas eu quero lutar com uma estrela Eu quero lutar com... Eu não sei... Talvez Vitor Belfort Talvez ele ganhou para Silva Talvez... Talvez... Talvez o próximo oponente Nath Marquard Nath vai lutar com Akiyama Nath... 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 Nath é um bom nome também Você e Nath Marquard Seriam um bom futebol Sim... Eu vou lutar com ele Ele é um bom oponente Como esses dois caras Talvez... Talvez ele perdeu Seu problema Ele tem muitos bons nomes Talvez... Chris Lambert Só perdeu Mas o meu futebol Eu acho que é muito interessante Porque... Eu tenho um estilo Como o meu estilo Eu acho que vou ter um incrível com ele Eu acho que Lambert Lambert É um nome possível Porque... Você sabe... Você sabe o que aconteceu com mim Eu fiz minha cirurgia Há 4 meses E... Eu estou voltando para treinar Eu treino muito Minhas músculos E minha agilidade E... Eu quero voltar para o top Eu quero lutar com os top Os melhores caras E os melhores nomes do mundo E... É interessante Parece que as pessoas Querem lutar com você Como um marcador Na sua própria carreira Você é um nome Que as pessoas sempre dizem Oh meu Deus Eu gostaria de lutar com Vanderlei Então isso tem que sentir bem Não é? Sim... Isso me faz bem Eu estou muito ocupado Olha... Olha... Os caras que querem lutar com mim Eu quero lutar com ele Eu quero lutar com ele É... Os caras que querem lutar com mim Eu estou ocupado Para os próximos 2 anos Os caras que querem lutar com mim Eu estou disponível para os próximos 2 anos Eu estou ocupado Dois pensa que você vai lutar com um pouco Por que você está lutando com você É verdade Eu estou em 34 anos 35 anos E... Olha Olha, eu tenho os dois, os meus ídolos agora estão em Rente Couture, porque ele é 46 anos, e ele vai lutar com o Filioto! Vai ser incrível! É incrível! Ele luta com os topos! E o Dan Severin fez apenas 97 lutas, e ele é 52 anos! E meus amigos me disseram que ele olheu na foto, ele olheu bem! E o Dan Severin está mantendo isso juntos! Sim, eu acho que no futuro, não sei, nós precisamos ter uma divisão de mestre! Sim! Claro, nós precisamos pensar no futuro! Isso é uma ótima ideia! Claro, uma divisão de mestre! A gente muda um pouco as regras! Não é muito antes, é só colocar os caras para lutar com os caras da mesma idade! Às vezes, com os jovens, não tem problema! Mas, mais e mais vezes, lutarão com os caras com os caras! Os caras estão ficando fãs!